E começou a nossa história Os tesouros estão a viajar Pela memória Quem espera pela história E conhece a sua vitória E começou a nossa história Os tesouros estão a viajar Pela memória Pois quem viaja Pela memória Com os tesouros É poder descobrir Grandes indescutíveis Tesouros Tesouros Júlio Júlio Quem me espera Pela história Abandona Abandona A própria História Espírito Júlio Pela memória Pela É a nossa história E espera pela história Abandona a própria história Essa é a nossa história Nos tesouros E a gente